Drogas foram apreendidas neste final de semana. São poucas não, hein, gente? Presta bem atenção no que o Tenente Dijão vai conversar com a gente sobre essas drogas. Tenente, mais uma vez a Polícia Militar trabalhando bastante, né? Exatamente, Pavão. Neste final de semana nós realizamos uma operação aqui no Sapezal, juntamente com as equipes de Força Tática. Nós estávamos com duas equipes de Força Tática aqui, bem como o pessoal da Inteligência de Tangará da Serra da Polícia Militar, que se esteve também acompanhando todas as diligências que foram realizadas aqui nessa URB. Nós conseguimos lograr êxito aí e realizar grandes apreensões de entorpecente. Uma das nossas ocorrências, nós conseguimos aí aprender mais de 3,5 kg de maconha, mais de 800 gramas de cocaína, mais uma certa quantidade de pasta base de cocaína, além de mais de 140 comprimidos de êxtase, mais uma planta também de maconha, valor em dinheiro, enfim, muitos materiais que foram apreendidos nessa ocorrência policial, como também nós tivemos, numa outra abordagem próxima aqui na região da Igreja Católica, nós recebemos uma informação nessa área central, que um rapaz estaria realizando a mercância do tráfico entorpecente, e aí a guarnição policial conseguiu, em abordagem, realizar a apreensão de mais ou menos 14, 13 comprimidos de êxtase, mais aí uma certa quantidade de maconha. Bom, tenente, essas apreensões de drogas, isso aí está acontecendo frequentemente, né, tenente? Exatamente, nós realizamos aí uma ação devido a alguns acontecimentos que nós tivemos aqui em Sapezal. Então, automaticamente foi solicitado o reforço de outras unidades, solicitei, então, que a força tática, a comando aí do tenente Natan estivesse deslocando para cá, e nos auxiliando nas diligências. Então, aí conseguimos, na semana passada, realizar mais de 30 e poucos quilos de apreensão, conseguimos agora, neste final de semana, quase 5 quilos de apreensão também, e prender vários membros aí de facções criminosas. A base de quantos quilos foram apreendidos para a Polícia Militar? Bom, foram aproximadamente, tá, de apreensão de entorpecente, aproximadamente 5 quilos, totalizando entre passa-baixo de cocaína, cloridrato e também a maconha. Bom, as pessoas também foram presas, tenente? Exatamente, no total foram 4 pessoas presas, né, porque além disso aí nós tivemos a apreensão de comprimidos análogos aí à êxtase, né. Então, nós prendemos cerca de 150 comprimidos, aproximadamente, todas essas apreensões, totalizando aí a prisão de 4 pessoas. A Polícia Militar continua em busca de calmaria, né? Exatamente, tentando trazer aí a paz, a ordem pública aqui na nossa cidade.